Motoristas que trafegam na região do terminal Bandeiras, na região sudoeste de Goiânia, devem ficar atentos com as mudanças que estão sendo feitas no trânsito ali no entorno do terminal. Algumas alterações já foram implantadas e durante toda essa semana, outras vias também serão alteradas. A Camila Rodrigues mostra agora pra você. Esse é um dos novos cruzamentos da Avenida T9 na Vila União. O canteiro central foi aberto e agora existe um cruzamento com a Rua Pompeia, fazendo um corredor de conexão direta entre os setores como Parque Anhanguera e Vila Alpes. Mais uma região da cidade, na qual nós estávamos tendo muito congestionamento, cauda de veículos fora da normalidade, pessoas que querem vir da região sul pra região norte, o cidadão ali do Parque Anhanguera, Jardim Europa, que queria fazer essa travessia pra Vila Alpes, pra índoles de encontro, cidade de Arginha, em Selina Park. Ele estava tendo ali um congestionamento, principalmente na Avenida Milão, o qual nós demos outra opção pra eles agora. O cidadão que estiver na Pasteur, ele vai pegar a Avenida Santa Agostinha e vai fazer agora a travessia da T9 de encontro à Avenida Alpes, à Vila União, pela Pompeia. Semaforizado, dando voz e vez aí também para os mais frágeis e desafogando um pouco das artérias que cruzam aí a T9. A Rua Pompeia virou mão única, sentido T9 para a Avenida dos Alpes. A Rua Suécia também se tornou mão única, no sentido contrário. É um binário que nós fizemos, a Rua Pompeia tem um sentido único agora, o qual o cidadão sai do Parque Anhanguera de encontro à Vila União, ou seja, sul-norte, e a Suécia faz o inverso. Quem está lá na Avenida Alpes, que queira acessar o Parque Anhanguera, não precisa mais descer à Itália, ir lá na Avenida Milão e fazer a sua conversão à esquerda. Ele agora vai poder entrar na Suécia e fazer a sua travessia agora para o Parque Anhanguera, pela Rua Suécia, um grande corredor, um binário que foi feito aí justamente para promover aí um ordenamento, uma fluidez melhor nessa região. Esse é o último ponto de alteração aqui na região. Essa rotatória, que fica bem pertinho aqui do Terminal Bandeiras, foi retirada e a Secretaria Municipal de Mobilidade vai implementar semáforos. A finalização do trabalho deve acontecer até essa sexta-feira. São cinco intervenções principais e a intenção é melhorar o trânsito na região. Nesse início de mudança, o motorista precisa redobrar a atenção. Nossos agentes de trânsito estão após, em caráter educativo e informativo mesmo, justamente temos toda essa preocupação, colocamos várias placas, placas essas de sinalização informando os novos destinos para os condutores. É a atenção mesmo, o qual agora agradecemos e a TV Record de levar essa informação para o cidadão e também ao passar aqui na região ter atenção redobrada para que possa ter sucesso. Os nossos agentes de trânsito vão ficar aqui no decorrer de toda a semana. Justamente é o que nós já fazemos em todas as obras da cidade, o qual nós precisamos levar uma segurança, um ordenamento para não ter nenhum tipo de novidade.